Aleluia, paz do Senhor, povo de Deus! Misericórdia, paz do Senhor, povo de Deus! Deus está na casa e independente do momento que você está passando Todavia, se alegre nele, porque tudo é por ele e tudo é para ele Então, adore ao Senhor nessa noite, vamos adorar! Eu tenho um Deus que não vai deixar o desespero me tomar Por mais pressão que seja, a situação controle a ira Diga na palma de suas mãos, aumenta a voz e canta, diga o choro dura uma noite O choro dura uma noite, mas sabe, ela vem pela manhã, eu creio Será que a cidade mundial consegue aumentar um pouquinho mais a voz? Diga o choro O choro dura uma noite, mas sabe, ela vem pela manhã, eu creio Eu creio Ainda que a figueira não for E não haja fruto na vida Que o produto da oliveira Diga toda a via Toda a via me alegre Eu me alegre Eu me alegre Eu tenho um Deus Diga aí Que não vai deixar Esta luta me matar Isso que você está passando não vai te matar Me diga por mais pressão A situação O controle ainda está Na palma de suas mãos O choro dura uma noite, mas alegria Ela vem pela manhã, eu creio Ela vem pela manhã, eu creio Eu creio O choro dura uma noite, mas alegria Ela vem pela manhã, eu creio Eu creio Jesus está na casa Agora ele diga Fruto na vide Que o produto da oliveira Minta Toda a via me alegre Em ti, Jesus, eu me alegre Toda a via me alegre Levanta a mão lá em cima, lá em cima Canta mais uma vez pra ele Ainda quer viver Toda a via me alegre Ei Que não haja fruto na vida Que o produto da oliveira Me dá Toda a via me alegre Ei Toda a via me alegre Ei Toda a via me alegre Ei 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 Toda a via me alegre Ei Toda a via me alegre Ei Oh 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 Eu me alegre Não importa a condição Não importa o momento Oh 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 Eu me alegre em ti Só quem pode Adora Exalta Glorifica Glorifica Ao nome Do nosso Deus Aleluia Aleluia